Nossa entrevista começa a partir de agora, tem duração de aproximadamente 35 minutos, dividido em dois blocos. Como já é do conhecimento do próprio candidato, uma vez que seus representantes, sua assessoria, participou do sorteio, vamos falar de segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, esporte, turismo e juventude, indústria e comércio e logicamente vamos falar também de assistência social. Eu começo a entrevista cumprimentando inicialmente o candidato Mendonça Prado. Candidato, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite e estar presente aqui para conversarmos com o nosso público convite. Bom dia, Gilson Oliveira, bom dia ao querido Gordinho, na técnica, e bom dia a todos os ouvintes da Itabaiana FM. É um prazer estar aqui e eu inicio cumprimentando e parabenizando esta conceituada emissora por essa iniciativa que é fundamental para que tenhamos uma democracia fortalecida, um espaço igual para todos os candidatos. O que não acontece no programa eleitoral. Então a RAID está de parabéns e o povo itabaianense por ter uma emissora com a preocupação em fortalecer a democracia e conscientizar o eleitorado sobre o processo eleitoral. Candidato, nós decidimos colocar os assuntos aqui dentro de uma caixa para não termos um segmento repetitivo. E o senhor é quem tira o primeiro assunto que vamos debater nesta manhã aqui no programa 93 Notícias. E nós já conversamos com um assunto que inclusive tem sido debatido corriqueiramente aqui no programa 93 Notícias. Infraestrutura relacionado a obras e rodovias. O Estado de Sergipe aí tem inúmeras obras paradas, obras que estão se arrastando, as nossas rodovias não existem, parecem mais umas tábuas de pirulito. Uma situação muito difícil. Quais são as propostas do DEM, quais são as propostas do candidato Mendoza Prado para mudar esta situação em Sergipe? Olha, primeiro, resolver a questão das finanças públicas. Nós temos uma desordem do ponto de vista da organização financeira. O sistema tributário, ele criou três tributos distintos. As taxas, os impostos e as contribuições. As taxas, elas têm finalidades ou finalidade específica. As contribuições também. Ou seja, se o governo arrecada contribuição para a saúde do servidor público, ele só pode utilizar esses recursos na área de saúde dos servidores públicos. Se o município, que não é o caso, mas apenas para exemplificar, arrecada contribuição de iluminação pública, ele só poderá gastar a contribuição para melhorar, ampliar o sistema de iluminação pública. É dessa maneira que os tributos devem ser tratados. O que é que acontece hoje no Estado de Sergipe? Os recursos são todos colocados em uma única conta. E por essa razão, há um desvio de finalidade. Se a lei fosse cumprida, nós não teríamos problemas para o recapeamento asfáltico das rodovias. Porque há um tributo específico para isso, que é uma contribuição. Se chama CID, cobrada pelo governo federal. E é transferida parte dela para os governos estaduais. Elas servem especificamente para os investimentos na infraestrutura, ou seja, nas rodovias, para recapeamento, para ampliação das margens das rodovias, que são os acostamentos, e para a sinalização. Então, o primeiro ponto para se resolver o problema da infraestrutura, no que concerne as rodovias é aperfeiçoar a contabilidade pública, colocar numa conta contribuição o que é contribuição, imposto o que é imposto, taxa o que é taxa. Se não, as contribuições vão para as contas gerais do Estado e acaba servindo, por exemplo, para pagar a alocação de veículos, para pagar cargos comissionados e assim sucessivamente. Organizando-se os tributos em contas específicas, estaremos organizando os investimentos que devem ser feitos no setor da infraestrutura. Mas me refiro apenas e tão somente à infraestrutura de estradas, de rodovias. Mas nós temos a infraestrutura hídrica, que é um outro aspecto fundamental, que atinge a agricultura ou atende a agricultura, atende o consumo humano e assim sucessivamente. Nós vamos investir na infraestrutura de rodovias para melhorar o que já existe, na infraestrutura hídrica para melhorar as condições de consumo humano e também de irrigação. Eu estive fazendo uma visita, inclusive, esse final de semana aqui, nas obras de João Alves, do Jacarecica e assim sucessivamente. E nós precisamos investir novamente no bombeamento da irrigação para que a população possa produzir mais. E o que já acontece aqui em Itabaiana, fora dos períodos que nós não temos chuva. Mas isso em todo o estado, no sertão, na região sul e assim sucessivamente. Precisamos resolver também, que faz parte da infraestrutura, a questão da interligação dos grandes povoados que nós temos, ainda sem o acesso asfáltico e assim sucessivamente. O saneamento eu colocaria como área específica de saneamento básico. É infraestrutura também, mas fica mais para o setor de saneamento básico especificamente. E esse é o campo que nós devemos investir mais ainda, porque é lógico, temos a questão da saúde. A cada centavo investido em saneamento básico, nós temos aí dez vezes mais de menos investimentos no setor de saúde pública. Porque é um local onde não há saneamento básico, há maior propensão para doenças da população. Então, investir em água potável ou água tratada para o consumo humano, investir em saneamento básico, significa redução de custos no setor de saúde. Então, vamos cuidar da infraestrutura para a redução de acidentes, que é infraestrutura das vias públicas, das rodovias. Quando você investe, quando você sinaliza na estrada, você evita acidentes, consequentemente reduz o custo dos hospitais. Porque uma pessoa que cai de moto, quebra ou fratura a bacia, a clavícula, o braço, a perna, o crânio, ele vai para um hospital e aumenta o custo da saúde. Portanto, todo o investimento será feito de uma forma adequada para se investir no setor e reduzir o custo em outros setores. Hoje o Estado gasta muito, é um custo elevadíssimo em função dos acidentes automobilísticos. A gente, quando fala em morte violenta, só trata do homicídio, mas morte violenta também é acidente automobilístico. E o maior fator para as mortes violentas são os buracos nas estradas, a falta de sinalização vertical, a falta de sinalização horizontal. Então, investiremos forte em infraestrutura para reduzir também custos na saúde pública. São sete horas e mais, quarenta e sete minutos, sete e quarenta e sete, lembrando ao candidato que aproximadamente a resposta deve ter os quatro minutos para que a gente possa tratar de todos os assuntos, não ficar nenhum assunto pendente. Vamos ao próximo assunto a ser tratado aqui no programa, o candidato tira aqui por gentileza o próximo assunto que a gente vai tratar no 93 Notícias com o candidato Mendonça Prado. Candidato, indústria em comércio, o que fazer para atrair indústrias para o Estado de Sergipe, melhorar o nosso comércio, incentivar os nossos comerciantes? Olha, na indústria nós estamos fazendo uma avaliação de tudo que não existe, de segmentos que não existem no Estado de Sergipe. Por exemplo, nós somos o quinto maior produtor de petróleo do Brasil. Nós temos uma indústria robusta, forte no mundo inteiro, de derivados de petróleo. Por exemplo, a indústria da borracha, as fábricas de pneus. Nós não temos nada disso em Sergipe e somos o quinto maior produtor de petróleo. Nós precisamos também aperfeiçoar e melhorar a nossa indústria de beneficiamento de grãos. Hoje temos uma produção extraordinária de feijão, de milho, que estamos vendendo in natura para outros estados, sem nenhum beneficiamento. Então nós precisamos beneficiar grãos no Estado de Sergipe para que possamos ter mais ganhos, mais divisas e também gerar emprego para os nossos jovens, principalmente na região do sertão, onde se produz. Então todo esse mapeamento está sendo feito. Setores que nós não vamos gerar problemas para as indústrias existentes, nós vamos estabelecer um sistema de incentivos fiscais para atraí-las. É melhor eu ter empresa pagando menos impostos e gerando mais empregos do que não ter nada. Então esses setores onde a gente não torna confronto ou não cria confronto com a indústria local, nós vamos aperfeiçoar para atrair e gerar empregos em Sergipe. O comércio, o que nós precisamos é aumentar a base de contribuintes. Nós temos em outros setores que não no comércio, uma grande sonegação. Nós temos aí uma dívida ativa de 7,5 bilhões, aliás de 8,5 bilhões de reais inscritos na dívida ativa. Com isso o que é que o governo faz? E essas são dívidas oriundas de indústrias, essas são dívidas oriundas de outros setores que não é o comércio especificamente. Como o Estado tem sido incompetente para arrecadar essa tributação, ele tem ampliado alíquotas e bases de cálculo no comércio. Ou seja, tem cobrado em demasia, em excesso, o ICMS dos comerciantes. Isso tem prejudicado o comércio, tem inibido o seu conhecimento e tem prejudicado a geração de empregos para a nossa população. O que nós vamos fazer é atuar fortemente em outros setores para que tenhamos a cobrança mais efetiva da tributação e aliviar, com a ampliação da base de contribuintes, aliviar a cobrança para o comércio. Porque o comércio e o setor de serviços são as áreas que mais se gera emprego. E nós precisamos ter a inteligência suficiente para aliviar esses setores em termos de redução de carga tributária, para que possamos ter mais lojas abrindo, para que possamos ter mais empresas de serviço. É o cara que conserta o celular, é o cara que conserta a máquina, o refrigerador, ou seja, serviços de um modo geral. Então nós precisamos reduzir e aliviar o comércio, ampliar a base de contribuintes para ter ICMS entrando nos cofres públicos, mas também, concomitantemente, tenhamos maior geração de empregos no setor de comércio e serviços. Essa é uma proposta que evitaria também, candidato, o fechamento de lojas, o fechamento de serviços no Estado? Sem sombra de dúvidas, porque ao reduzir a alíquota de tributos, ao melhorar a forma de analisar a base de cálculo dos impostos, o comerciante pagará menos. Ao pagar menos, ele vai ter mais contos. Por exemplo, o cara que tem uma lojinha de camisetas. Se ele paga menos tributos e ele abastece a sua loja com 100 camisetas por mês, ele vai abastecer a sua loja com 120 camisetas por mês. Com isso, ele vai precisar de mais um empregado. Ele vai aquecer a economia. Vai ter mais gente comprando. Eu vou ter, logicamente, em breve, um novo comerciante atuando no setor. Então, eu deixo de cobrar mais de um, cobrarei menos dele, mas eu vou ter a possibilidade de ter mais comerciantes vendendo. E com isso, eu vou equilibrar as finanças públicas com impostos. E, evidentemente, estarei criando mais empregos para a população. E ao criar empregos, você sabe que na folha de pagamento, que é caríssimo, você, ao pagar um salário mínimo, você paga diversas contribuições que vão para o governo federal. Mas, elas são compartilhadas com os estados. Então, é melhor eu cobrar menos impostos e gerar mais empregos do que cobrar mais impostos e fechar as lojas, fechar o comércio, impedir que novas empresas de serviço surjam. Então, nós temos que usar um cálculo matemático na área da tributação para fomentar a abertura de novos comércios, de novas empresas de serviços e gerar mais emprego para o nosso povo. Candidato, vamos ao próximo assunto para a gente debater aqui no programa 93 Notícias. Mais um assunto para o candidato Mendonça Prado, do Democratas. E o assunto de agora é um assunto também bastante debatido, assim como os demais. Saúde. Sergipe vive numa UTI, literalmente. O que fazer para mudar essa situação no estado? Quais são as propostas do candidato? Minha proposta principal é descentralização dos serviços de saúde. O que é que acontece hoje? O cidadão fratura a perna em Nossa Senhora da Glória. É atendido por um ortopedista, mas lá não tem neurologista. Um exemplo. Então, o médico chega e, vamos usar uma expressão popular, encana a perna, engessa a perna. Se precisar operar, ele opera a perna. Mas o cara, ao cair da moto, ele, além de quebrar a perna, ele bateu a cabeça no chão e perdeu os sentidos. O que é que está acontecendo em Sergipe? Quando isso ocorre, o médico ortopedista, ele não pode se responsabilizar pela questão neurológica. Então, ele conserta a perna, mas ainda assim, manda o cara para o hospital João Alves, que é o único hospital de emergência do estado, para ele lá ter uma avaliação do neurologista, porque ele caiu, bateu a cabeça e perdeu o sentido. Então, o cara chega lá com a perna já encanada e, às vezes, passa 10, 15 dias para ser atendido por um neurologista. E, às vezes, o neurologista atende ele e diz, esse caso não é um caso de internação. E ele volta. O que foi que aconteceu? Nós aumentamos mais um paciente no João Alves. Nós tivemos lá um caso em que a pessoa ocupou mais uma vaga no João Alves e, ao final, se percebeu que não era necessário ele ir para o João Alves. Bastava apenas, então, somente que nós tivéssemos nos hospitais regionais, os especialistas, que são os médicos. O ortopedista, que já existia, neste caso específico, e o neurologista, que, por não existir, esse caso foi para o João Alves, aumentou a demanda, se criou filas e não foi necessário. Se nós tivéssemos médicos especialistas em todos esses hospitais regionais, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Estância, Propriá e assim sucessivamente, nós resolveríamos consideravelmente as demandas da saúde. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos instituir a carreira de Estado na área de saúde. Você veja, se você for apropriar, ou qualquer outro município que seja comarca da Justiça, você vai ter juiz, você vai ter promotor, mas você não vai ter médico especialista. Então, o que é que ocorre? Nós precisamos ter concursos públicos que digam o seguinte, o mesmo que acontece na Justiça e no Ministério Público. Ao passar no concurso, você vai para o interior e você só vai mudar a sua área de atuação por antiguidade ou merecimento. Porque senão o Estado vai estar fazendo o concurso, com três meses o médico vai para aquele local que é melhor para ele, que é a capital, onde tem mais demandas, onde ele tem um consultório particular e assim sucessivamente. Não vai se organizar nunca a saúde se você não tiver médicos especialistas no interior. Você veja que todos os governos fizeram bons hospitais no interior, bem equipados, que favorecem a população, entretanto, sem o principal. O que é o principal? O especialista. Você vê, Tobias Barreto não tem obstetra, não tem ginecologista, não tem maternidade. Ou seja, as pessoas de Tobias Barreto, as mulheres, estão tendo neném em outras cidades. Por quê? Porque lá está sem condições para atender as mães, as parturientes. E por essa razão não tem. Então nós vamos regionalizar, vamos descentralizar a saúde e criar as carreiras de médicos, de enfermeiros, de Estado. Como acontece na Justiça, como acontece no Ministério Público. Você vai e que já está acontecendo também na educação. O professor passa no concurso, vai para a cidade, só sai se tiver um parecer favorável, dizendo que não implica em substituição. Se implicar em substituição, ele não pode ser substituído. Ou então deixa o serviço público para dar espaço a outro que possa preencher essa lacuna. Se isso não acontecer, Gilson, nós não vamos resolver nunca o problema da saúde. Porque o problema da saúde é um problema de desorganização, de desestruturação, além da corrupção. Então, você pega os últimos três secretários de saúde do Estado, foram os três deputados federais mais votados da história. E a saúde só piorou. Fizeram campanhas milionárias e a saúde só piorou. Então nós temos que enfrentar essa questão com força, com energia, mas principalmente com inteligência. Não adianta eu querer construir unidades de saúde, como foi feito, sem levar para lá os profissionais que são imprescindíveis, que são necessários, que eu não vou dar o atendimento adequado à população. Há poucos dias eu passei um pouquinho do tempo, mas é importante exemplificar. Eu estava em Gararu, o rapaz quebrou a perna, numa festa lá de vaqueiro. Saiu, veio para Itabaiana e, coincidentemente, neste dia não tinha o ortopedista. Ele foi para Lagarto. Coincidentemente, em Lagarto, não tinha o ortopedista. Aí ele foi para Aracaju e entrou numa fila e passou 15 dias com a perna quebrada para ser atendido. Veja que situação. Isso é inadmissível. Então, o nosso problema não é mais apenas e tão somente de estrutura. Nós já temos boa estrutura. O Hospital Itabaiana, por exemplo, é um bom hospital, bem equipado. O de Lagarto é um bom hospital, bem equipado. Mas nós precisamos de especialistas. Em alguns casos, em alguns polos, nós precisamos transformar esses hospitais em hospitais de alta complexidade para fazer todo tipo de cirurgia, atender os pacientes oncológicos, trazer máquinas de radioterapia, hemodiálise e assim sucessivamente. Nós não podemos ter mais as pessoas lá de Poço Redondo tendo que ir para Aracaju para fazer hemodiálise, por exemplo. É um sofrimento descabido, desnecessário, quando o Estado pode equipar quatro polos regionais para descentralizar o que está acontecendo em Aracaju, que se transformou em um verdadeiro frigorífico. O Hospital João Alves, que foi construído para ser uma referência, transformaram no frigorífico, porque os demais hospitais não fazem o trabalho da alta complexidade e acabam superlotando o Hospital João Alves. Então, é isso que nós vamos fazer e vamos também aumentar o serviço de atenção básica, não é? Aperfeiçoar o atendimento das famílias próximas. Porque os diabéticos, se ele for cuidado com o medicamento, com a insulina, com o acompanhamento do profissional de saúde constantemente, ele não vai se complicar. E o que é complicar? Complicar é ter problemas renais, às vezes chegar ao ponto de se tornar um renal crônico e ter que fazer hemodiálise. Complicar é ter glaucoma na vista, complicar é ter AVC. Se eu controlo diabéticos com medicamentos, eu reduzo o custo da saúde, porque eu evito que ele complique a sua situação e precise utilizar os hospitais de alta complexidade. Ou seja, nós temos que ser mais ativos na prevenção. Nós temos que ser mais ativos no atendimento domiciliar do paciente, na entrega do medicamento. Um diabético sem insulina, o cardíaco sem o seu medicamento, o epilético sem o seu medicamento de controle, ele não tem condições de sobreviver bem. Ele acaba indo para os hospitais, aumentando a demanda, aumentando o custo da saúde e prejudicando o sistema como um todo. Então nós temos que agir mais na área preventiva. E para a mulher, nós vamos retomar, retornar e ampliar o Pró-Mulher, que era o trabalho da senadora Maria do Carro. Vocês lembram que quando o Pró-Mulher existia, que era um trabalho preventivo, nós tínhamos menos câncer de colo no útero. Agora, com a saída do Pró-Mulher, nos últimos 12 anos, nós temos aumento das taxas de colo no útero, o que está aumentando o custo da saúde. Não é melhor você fazer o exame preventivo, cuidar do carozinho, da bola de gude que está no útero, do que deixar essa bola de gude se transformar numa laranja e criar câncer, metástase e, posteriormente, complicações que é mais caro o tratamento, então nós temos que agir na prevenção. Ou seja, vamos cuidar da saúde com descentralização, com prevenção, com organização dos funcionários para que permaneçam mais no interior do Estado, principalmente os especialistas, reduzir a demanda do Hospital João Alves e cortar o Estado em quatro polos, para que tenhamos, nos quatro polos, hospitais de alta complexidade. Ou seja, resumindo a proposta do candidato, não tem viabilidade de construções de novos hospitais, de UPAs e, sim, cuidado que já existe no Estado. Exatamente. Nós não temos necessidade de construir novas unidades. Eu não diria nem necessidade. Necessidade até tem. O problema é que o Estado não tem condições de fazer a manutenção de novas unidades. O que nós precisamos fazer é pegar o que existe e botar para funcionar bem. Se a história sai construindo mais unidades, mais unidades, sem médicos, sem equipamentos, sem condições de operar as pessoas, sem condições de atendimento, não adianta nada. Nós temos que pegar o que existe, não é? E botar para funcionar com médicos especialistas e até ampliar algumas unidades para atender no setor de oncologia, na alta complexidade, fazer as cirurgias na área dos neurocirurgiões e assim sucessivamente. É isso que nós precisamos. Ampliar a rede com mais unidades implica em ter mais profissionais, implica em ter um custeio mais elevado. E o Estado está falido, quebrado. Conseguiram quebrar o Estado. Essa é a verdade. Então, nos próximos quatro anos, a gente tem que usar a inteligência, botar o que tem para funcionar. Não adianta investir em elefante branco, em coisa que não vai funcionar. O Hospital João Alves é extraordinário. O que é que está precisando? De organização. Virou um frigorífico. É o que eu estou dizendo. Pessoas nas filas, não conseguem operar. Por que isso não está acontecendo? Porque o Hospital de Glória não é de alta complexidade. Os hospitais de Lagarta, Itabaiana, não fazem todo tipo de cirurgia. Então, se nós pegarmos o que existe, botar para funcionar e fazer o que deve ser feito, nós vamos melhorar tudo. Vai melhorar o João Alves, vai melhorar para Itabaiana, vai melhorar para Lagarta, vai melhorar para a Glória. Agora, se eu fico pensando só em construir, só em gastar dinheiro, nós não vamos melhorar a saúde. Nós precisamos agora parar, dar um freio de arrumação e botar o que existe para funcionar de verdade. Oito horas e mais cinco minutos, oito e cinco. Vamos ao nosso intervalo comercial. Eu volto já já para o segundo bloco dessa nossa conversa com o candidato Mendonça Prado. Candidato ao governo do estado de Sergipe. 93 Notícias Negócio Irmão É Negócio Panoucio